A diretoria de uma empresa de alimentos resolve apresentar para seus acionistas uma proposta de novo produto. Nessa reunião, foram apresentadas as notas médias dadas por um grupo de consumidores que experimentaram um novo produto e dois produtos similares concorrentes, A e B. A característica que dá a maior vantagem relativa ao produto proposto e que pode ser usada pela diretoria para incentivar a sua produção é... Bom, veja só. Na forma, o produto proposto foi melhor do que o produto A e o produto B. Um pouquinho melhor, né? Na textura, ele ficou abaixo do produto A e um pouquinho acima do produto B. Na cor, ele ficou igual ao produto A. No tamanho, os três foram iguais. No sabor, ele ficou acima do produto A e do produto B. E no odor, também, ele ficou acima do produto A e do produto B. Então, aqui ele ficou... O produto proposto foi melhor na forma, no sabor e no odor. Porém, se você observar direitinho aqui, ó... A maior diferença foi justamente no sabor. Então, a opção correta é a letra D. Ok?